Já não estás mais a mi lado O meu coração Em meu alma Só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quer-te Para fazer-me sofrer mais Sempre fuiste a razão de me existir Adorarte para mim foi religião C'est des femmes que metem le feu Des sandunguera 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 Sete-se a luz Sete-se a luz